Olá motocas, mais afiada do que o meu canivete, a nova Suzuki Katana foi atualizada para 2022. Atualizações em seu motor, conjunto eletrônico, tudo isso a gente conta para você a partir de agora, a moto inclusive que foi apresentada lá no Eikman. Teremos aí algumas imagens da moto por lá também, bora falar por aqui do que mudou. Quais são as atualizações da Katana, uma das minhas motos prediletas na alta cilindrada. Tem gente que não curte o visual, eu acho a moto fantástica. Linhas afiadas, inspiração na lendária Katana japonesa, ou a Katana como você preferir. Moto que passou pelas atualizações principalmente para atender os padrões de emissões, o rígido Euro 5. A moto manteve seu desempenho, viu? Incrível. A moto tem esse design retrô, inspirada na moto original de 1982, quase a minha idade, hein? O coração da moto, o que faz a moto voar abaixo na pista, é o motorzão de 4 cilindros em linha, de 999 centímetros cúbicos de cilindrada, evolução do motor da GSX R1000. E para 2022 a moto também foi atualizada, assim como a GSX. Essas atualizações no motor deixaram ela ainda mais potente com 2 HP a mais, ou seja, praticamente aí, mais 2 cavalinhos de potência. A última Katana, a versão anterior, já tinha ali na faixa de 139,6 cavalos a 10.100 RPM. Não é pouca coisa não, filhote. Então, com essa atualização aí, a moto esbarra agora nos seus 142 cavalos. Moto que vem aí em duas cores, o cinza e ainda aquele azul mais marinho, né? A suspensão invertida dourada dá aí o destaque para a moto, disco duplo na dianteira. Eu curto demais o visual da Katana. E você? Pode comentar aqui embaixo também. Antes de eu continuar falando aqui da Katana, galera, tem cotação com desconto para você inscrito, viu? Parceria Biomotoka e Suhai Seguradora. Se você contratar o seu seguro utilizando o cupom Biomotoka, tem descontão. Fala com o André Yamasato, meu corretor. O link está aqui embaixo. Agora, além das atualizações no motor da Katana 2022, ela ganhou ainda o novo sistema de acelerador eletrônico. São três modos de condução. A tecnologia ajuda o piloto a controlar uma moto nesse porte, né? Não tem jeito. A moto vem ainda com quickshifter bidirecional, embreagem deslizante, embreagem que também foi atualizada. E a Katana passa a contar agora com o sistema Easy Start da Suzuki. O painel da moto ganhou um sistema blackout. Eu não sei se eu vou conseguir imagens do painel. Se aparecer na edição é porque eu consegui, tá? Chassi da Katana. O visual da Katana praticamente aí o mesmo. Tivemos aí algumas mudanças cosméticas, mas os mais atentos vão perceber. Essa cor, inclusive, azul é novidade. Muito bonita. Eles a chamam de Metallic Matte Stellar Blue. E a outra cor, a Solid Iron Grey. O assento da moto também, em dois tons, deixa a moto muito bonita com esse acabamento mais premium. E as rodas douradas fechando aí o esquema de pintura. Não tenho ainda uma base de preço da Katana 2022. Pra gente fazer aqui uma conversão estimativa de valores, a Suzuki tinha comentado um tempo atrás de que traria a Katana pro Brasil. Mas até agora, não veio. Tá aí uma moto que eu gostaria de ver por aqui. A nova Katana. E você? Você pode deixar aí o seu comentário, tá bom? Quem curtiu a nova Katana, moto atualizada. Inclusive, vem ainda a pinça da Brembo. Componentes de qualidade. Sem comentários, galera. Sem comentários da Katana. Eu sou um fã, né? Então, fica complicado eu ficar aqui puxando sardinha pro lado da moto. Mas aí você pode deixar a sua opinião aqui embaixo, dizendo o que você acha da moto também. Aproveita pra fazer a sua inscrição no canal. Por aqui é muita novidade rolando. Novidade praticamente o tempo todo. Ainda hoje teremos mais vídeos. Por isso, faça a sua inscrição. Ative o seu sininho. Estamos de olho nas novidades. E eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill.